O vídeo de hoje era pra trazer apenas uma hunt onde eu estou caçando elfo de fogo e elfo de gelo ao mesmo tempo aqui no Dream Labyrinth em... sei lá onde fica isso aqui, Feirist, Svarground, não dá pra saber direito, mas vocês sabem onde é né? Inclusive pra passar dessa portinha aqui você precisa de uma lanterna que você pega inclusive naqueles boas digitais lá né? Se você não tiver lanterna você não passa aqui, mas eu não vou falar das quests que te permitem caçar neste lugar eu vou te falar um pouco sobre lugares onde a dominante não vem e você consegue caçar numa boa como é esse lugar aqui? A ideia era trazer uma hunt alternativa da alternativa, uma alternativa elfo de gelo, uma alternativa elfo de fogo que fizesse um resultado muito similar com elfo de fogo e elfo de gelo, beleza? Lembrando aqui que eu estou com a minha Bludgeon, não estou com o meu full set porque eu vendi lembrando que esse boneco é level 901, então se eu falar que esse lugar aqui é pra level 600 vocês vão ter que confiar em mim e vão ter que vir aqui sem querer fazer o mesmo resultado que eu estou fazendo levando em consideração que eu tenho runa em todos os bichos aqui tirando que eu não consegui colocar runa nesse Insane Siren né? E obviamente as minhas runas nos elfos de gelo estão melhores do que as do elfo de fogo porque eu já estava caçando elfo de gelo aqui tá? Vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo, vou falar sobre lugares onde a dominante não pisa vou falar um pouco sobre essa treta que voltou aí de novo a ficar em alta no YouTube né? Sobre dominante, Havendal, Tibia, ai a dominante malvadora não me deixa caçar em lugar nenhum então se você quiser falar sobre isso, ouvir sobre isso, já dá um like nesse vídeo aqui já clica no sininho pra não perder nenhuma notificação, faz um comentário antes de começar o vídeo escreve aí, mano você é maluco cara, é óbvio que dominante estraga o jogo se você tiver essa opinião aí, fica até o final, se você não tiver, fica até o final também e vamos trocar essa ideia, beleza? Vamos falar sobre isso aí, vamos conversar mais sobre vários lugares e sobre essa hunt aqui caso você queira aprender a caçar elfo de fogo e elfo de gelo ao mesmo tempo, demorou? Então tamo junto, bora lá! Tchau! 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 Estou surteando um ED500 ou 6k de coin. Você vai poder escolher se você vai querer levar o ED500 para sua conta ou então 6k de coin, beleza? O link está no primeiro comentário fixado. O sorteio é feito pela Loteria Federal, então não existe nenhuma possibilidade de ser fraudado ou fraudulento. Você vai poder conferir lá no sorteio da Loteria Federal, certo? Então entra aqui no link, você pode comprar essa rifa aí. Entre nos grupos do WhatsApp também, troca uma ideia, bate um papo comigo aí. Se você já comprou, se você vai comprar, manda para algum amigo teu aí um ED500 ou então 6k de coin. Compra agora, tamo junto, valeu! Vindo aqui, eu caçar no Dream Labirint logo um minuto de jogo, matando menos criaturas do que 8, fazendo alguns dores. Você já pode achar maluquice e falar MP3, você está doido. Mas não estou doido não, cara. O único lugar aqui nesta hunt que você tem que pular uma box, se tiver alguém da Dominante caçando, é um único spot dentro dos Elfos de Fogo que você nem precisa matar. Você passa correndo, sai dali e bum, já era. Não tem problema nenhum. Você consegue caçar aqui, mano. Ninguém vem nesse lugar. Eu já caçei milhares e milhares de vezes aqui. Dá para você fazer uma XP comparativa aí a vários spots bem legais. Inclusive, em comparação aos próprios Elfos de Fogo e aos próprios Elfos de Gelo, né, cara? E aqui, você vai conseguir fazer uma grana entre 1k e 1k e 200 hora, que é muito bom. Eu duvido muito que você vai ficar chateado com esse valor. E a gente vai ter que conversar um pouco sobre quais são as perspectivas e as expectativas de você que joga solo ou de você que joga em PT sobre ser neutro, ser da Dominante, sobre caçar nos melhores lugares, caçar no melhor respawn, caçar no melhor horário. Porque o que eu vejo muito é pessoas level 200, 300, que não estão consumindo 100% do conteúdo do jogo, querendo caçar em lugares onde não vão conseguir, né, porque a Dominante estará lá, reclamando disso, sem estar neste momento, naquela situação. Por exemplo, o cara level 300 reclamando que nunca vai poder pisar na livraria de Energy, porque a Dominante não deixa. Sendo que ele nunca nem pisou na livraria de Energy, porque nem tem level para ir para lá. Mas aí ele coloca a culpa de, nossa, eu nem vou pegar level 300, porque quando eu... Eu nem vou pegar level 500, 600, porque quando eu chegar lá, a Dominante não vai deixar. Aí é um problema, cara. Isso é mais um problema teu, exatamente, do que da Cipsoft ou do Tibia. Muita gente coloca as Dominantes aí como as vilões ou vilãs, né, sei lá como diria essa palavra agora, do problema inteiro, do mundo todo, né, de todas as coisas. Mas as pessoas realmente nem estão jogando o jogo Tibia. Elas querem jogar outra coisa. E muita gente acaba vindo no YouTube, na internet, em alguns lugares aí, para buscar referências do jogo, e acaba esbarrando em comentários como esse, e acabam achando que 100% dos servidores estão dominados com pessoas que são de má índole e de má fé, e que só estão jogando esse jogo para atrapalhar a experiência de outra pessoa. E aí a gente entra também naquele papo sobre as pessoas estarem farmando no jogo e algumas pessoas ganharem dinheiro no game. Eu não vou falar sobre isso agora, mas muita gente acha que a Dominante Malvadona só está dominando alguma coisa porque ela quer farmar dinheiro com o jogo e só por isso que o jogo é dominado. As pessoas esquecem de todas as nuances do game e de onde as pessoas podem dominar o jogo pelo motivo que elas quiserem dominar o jogo. E o cara que domina o jogo geralmente vai gastar uma trolha de dinheiro para dominar o jogo, e esse dinheiro nem vai voltar para ele. E ele só quer o quê? Poder e mais poder, e poder evoluir o bonequinho dele aonde ele quer, do jeito que ele quer, porque ele batalhou por isso, ele ganhou aquele servidor, e ele quer caçar naquela hunt, naquele horário, sem ninguém fazer nada. Por quê? Porque ele foi atrás disso, ele brigou por isso, ele ganhou isso, ele tem um boneco level muito alto, ele tem muita força, ele tem muito aliado, e por isso ele conquistou aquele servidor, e é assim que funciona o Tibia desde sempre. Não vou mentir, não vou dizer que não há excessos de Dominante, óbvio que há, mas é muito pequeno e você pode conversar com algum líder que pode resolver sua situação. Caso não, a Cipsoft colocou o Basal e as Transferências a seu dispor para que você possa mudar de servidor com seus aliados, e ir para um lugar onde seja mais tranquilo e mais legal para você caçar. Hoje existem mais de 75 servidores, muitos deles aí vazios, onde você não vai ter nenhum problema com a Dominante. Ó, e aqui, falando de novo da hunt, a próxima box é onde você tem que esquipar caso tenha alguém caçando no Castelo de Fogo, ou caso alguém esteja pegando aquela parte ali, né? Se você pode matar também, atrapalhar a pessoa, você é livre para fazer o que você quiser. Mas se você não quiser arrumar a encrenca, é só passar direto. Você pode ver que o XP está subindo, e a gente vai falar um pouco mais do XP e da grana mais para frente. Mas vamos voltar ao raciocínio aí da Dominante, certo? Mesmo com servidores vazios, assim, você não vai ter a certeza de que todos os lugares estão livres, né? De pessoas da Dominante, ou de outros neutros, ou de outras pessoas querendo atrapalhar o respawn, hunteds e essas coisas do gênero. Em non-PVP, por exemplo, se você estiver caçando Azura Mihor, muito provavelmente vai ter um hunted lá dentro. E ele não vai se importar se você chegou primeiro, se você é da Dominante ou não. Em muitos lugares, assim, as pessoas realmente entram no respawn e elas querem caçar ali. Tipo assim, o hunted, ele já toma KS da guild Dominante. Então o único jeito dele caçar é tomando KS, ou então aproveitar o maior tempo possível sozinho naquela caverna. Se você, neutro, entrar ali, aquele cara não vai te respeitar e ele vai tentar ganhar XP dele e fazer o jogo dele de qualquer forma. O time é assim e sempre foi assim. Em open PvP, isso não acontece porque esse hunted provavelmente vai morrer e se ele não tiver um time pra ajudar ele, ele vai acabar desistindo ali porque em algum momento ele vai acabar perdendo muita experiência e tal. Ele vai acabar saindo do servidor porque não vai valer muito a pena pra ele. Os caras vão ficar matando ele com vários e vários makers ali. É uma coisa que sempre acontece. Se você for neutro, é muito difícil a Dominante querer perder o tempo dela parando o que ela tá fazendo pra ir lá te matar. Mas, obviamente, vão pedir pra você sair. Saindo ou não saindo, você vai arrumar uma treta ou não arrumar uma treta. Se você sair, você tem inúmeros lugares pra caçar como esse aqui. É uma alternativa. Tô fazendo ali por enquanto 3.3kk na HAL, né? Não é uma XP muito boa ainda. 113k de Gold, que se você for colocar ali numa parcial, vai dar quase 1.2kk de Gold hora, que é mais ou menos o que faz em Elfo de Fogo e Elfo de Gelo também, tá? A XP vai subir porque estamos em 7 minutos. Vai chegar a bater ali até 5.1kk, já contei um spoiler aqui pra você. Então esse lugar é um lugar alternativo. Você quer caçar nos melhores lugares, tipo livraria de energia às 7 horas da noite, que é o horário de pico do jogo, com uma PT? Tipo, nem eu que sou do Dominante consigo fazer isso. Pra você caçar nesses lugares com uma PT, né? Você primeiro vai ter que ter a PT, óbvio, mas você vai ter que batalhar pelo seu servidor. Ah, mas eu não quero batalhar pelo meu servidor. Eu não quero ajudar minha guild a nada. Eu não quero ter maker, eu não quero dar KS, eu não quero ajudar. Então, tipo assim, você não quer ajudar o seu clã num jogo de dominação a dominar o servidor, mas você quer aproveitar o servidor sem a ajuda deste clã, tá ligado? Sem ajudar o clã. Ou seja, você não quer jogar Tibia, tá ligado? Você quer jogar outra coisa. Você quer jogar um OT, que você possa entrar lá na livraria de energia às 7 horas da noite e caçar naquele lugar. Ó, vou falar pra você, cara. Existe muita forma de você upar neutro nos servidores. Hoje em dia, hunts meta e top, assim como em gol menos 3, vivem vazias em vários lugares. Goana. Goana, hoje em dia, em muitos servidores, eu digo muitos servidores mesmo, ninguém está caçando. Tem Goana da direita, Goana da esquerda. Dá pra você fazer ali duas hunts muito boas, tanto na direita quanto na esquerda. Dependendo do seu level aí, você consegue caçar muito bem ali, beleza? É, vamos lá. Porque foi nerfado, claro, né? Não tá tão disputado assim. E porque surgiram lugares novos, como Ingol, como Dragão, Bultar. Cara, Dragão e Bultar faz muita XP e muito dinheiro. E mesmo assim, muita gente não vai pra lá e nem pisa lá. Aí as pessoas estão discutindo sobre a dominante não deixar você fazer tal coisa, sendo que tem PT de neutro, fazendo dinheiro pra caramba em Bultar. Level 400 no meu servidor. Todo dia vem um brotherzinho meu lá e fala, cara, tamo caçando aqui numa PTzinha, fazendo dinheiro, XP em Bultar. Cara, no meu servidor. Sendo que Bultar é uma das melhores hunts. Vocês podem ver aqui no meu canal do YouTube. Clica aqui no izinho e tal. Tem vídeo de Bultar aqui, claro, solo, né? Então eu tô dizendo lugares onde você pode caçar. Por exemplo, Rotengoli na Soul War. Há três anos atrás era hunt metíssima, assim, né? Ninguém ia pra lá. Por várias e várias mudanças no jogo, Rotengoli não tá tão meta assim. Mas não é que tá ruim, né? Que, nossa, só vai sobrar o bagaço da laranja pra gente. Não. As pessoas estão caçando em outros lugares. Ainda tem gente caçando Rotengoli e tal. E ainda tem umas duas ou três ramificações ali. Talvez você conversando com a pessoa que estiver caçando por ali, você pode ver que ela só pega a parte norte de Roten e você consegue caçar na parte sul. Tranquilão, de boa, feliz da vida. Dark Ties, lá na Soul War. Tanto Dark Ties quanto Rotengoli, você consegue colocar Taint ali. Obviamente você vai ter que ter um char muito forte pra fazer isso, né? Você vai ter que colocar Taint ali. Ainda consegue dropar uma Soul Tenter. Consegue dropar um Soul Bleeder. Consegue aumentar o lucro e o profit da sua XP ali. O lucro e o... O lucro e o profit não. A XP e o profit da sua PT. Colocando Taint e tudo mais. Caçando por ali, certo? Sem que ninguém vá te atrapalhar, cara. Ninguém pisa em Dark Ties há muito tempo. E é uma hunt boa. Não é que é uma hunt horrível. Ela não é a melhor da melhor da melhor. O supra sumo da coisa boa. Mas, mano, se você upar 3 horas por dia... Não precisa nem bater boost, cara. Você caça 3 horas por dia. Pega seus amigos ali. Vai caçar às 5 horas da tarde. E pode até em Calibra. Calibra, Gentebra, servidores que são mais cheios. Que tem muito char forte. Que tem muita gente jogando. Eu duvido que tenha gente caçando em Dark Ties. Ah, se a dominante do seu servidor não deixa você caçar em Dark Ties. Aí é meio complicado. Mas você ainda pode transferir o seu boneco pra outro lugar. Você pode ir pra outros spots. Por exemplo, em Rastebra. Ninguém caça Dark Ties. Eu não vou parar de caçar pra ir lá matar você em Dark Ties. A menos que você seja hunted. Aí você vai arrumar um problema. E aí, obviamente, a gente vai brigar. Mas tem muito lugar legal. Ah, mas eu quero fazer bestiário de livraria de energy. Cara, nem tudo na vida é sobre o que você quer. Na hora que você quer. Podendo fazer tudo o tempo inteiro, mano. Ninguém pode fazer isso em várias instâncias da sua vida, tá ligado? Ninguém pode parar o momento ali de qualquer coisa, em qualquer lugar. Eu, por exemplo, queria ir no Jogo de Santos. São 11 mil pessoas na Vila Belmiro. Todo mundo fala que nem tem torcedor. Eu não consigo ir no Jogo de Santos porque alguém comprou primeiro. Então, nem tudo que eu quero eu consigo fazer na minha vida real também. E várias outras pessoas não conseguem fazer um monte de coisa. Então, cara, tem muito conteúdo pra gente que não é da guild dominante. Você não precisa ser da dominante pra fazer várias coisas no jogo. É só você adaptar o jogo à sua forma de jogar, certo? Por exemplo, você consegue fazer o mesmo dinheiro e a mesma XP. Os bestiários é a única coisa que vai ter um pouco de problema ali. Outra coisa que tem problema. Bosses tipo Ferumbras, Oxabal, Morxabal. Essas coisas que a Morgarote e tal, que a Dominante realmente acaba tendo benefícios porque eles lutaram pelo servidor e eles conseguem matar aqueles bosses. Isso daí eu só vejo um problema em relação ao boss teário. Que você não vai poder fazer isso daí. Vai ter treta e tudo mais. Eu consigo ver vários problemas assim do modelo de Dominante. Mas eu acho que dá pra você jogar o jogo se adaptando a ele. Se caso você tem uma, duas, três horas pra jogar. Às vezes quando sai o Ferumbras, você nem vai conseguir tá no Ferumbras, cara. Entendeu? Tipo assim, eu teve Ferumbras às cinco horas da manhã, cara. Eu sou da Dominante e eu não fui. Entendeu? São coisas assim que são aleatórias. Aparece do nada. Então você vai ficar chorando pra poder ir pro Ferumbras. E aí quando veio o Ferumbras, a guia de Dominante liberou você pra ir pra lá. Mas você nem foi porque foi três da tarde e você tá trabalhando. Então você tem que pensar nessas coisas também. Quando você fala sobre a Dominante e não me deixa fazer nada, né? Tem algumas Dominantes sim, que estão abusando de algumas coisas. Mas é muito pequeno. São pouquíssimas pessoas. Existe muito neutro, cara. Caçando. Na Ferumbras, por exemplo. Ferumbras foi o meta em 2015. Mas não é porque deixou de ser meta que não é muito bom. Hoje em dia, uma das melhores hunts pra você fazer dinheiro é entrada na Ferumbras. Cara, vive vazia aqui no meu servidor. Dependendo da hora que você quiser caçar, você fica seis, sete horas caçando por ali. E ninguém vai te atrapalhar, certo? Plague Seal. Eu caçando em Plague Seal. Vocês podem ver. Cara, é muito bom. Tem lugares ali como DT Seal. Ah, nerfaram o DT. Cara, você já foi caçar lá? A galera fica falando assim. Ah, mas nerfaram o DT umas duas, três vezes. Nerfaram um monte de coisa umas duas, três vezes. Tipo o Jogar Seal lá. Tá nerfado. Mas se você for lá caçar com uma PT de level 400, você faz uma XP comparada com outras hunts aí que estão no meta. Primeiro, Cobra, que já foi muito meta, já foi muito nerfado. E hoje ainda é muito meta pra caçar solo e pra alguns magos, né? Em alguns levels, assim. Até paladino pode caçar lá. Cobra vive vazio e um monte de lugar. Engol. Engol é gigantesca. Dá pra você ir lá e fazer bechiário em 300 mil lugares. Você consegue fazer 10kk na Hall em engol. Você precisa ir para a livraria? A única coisa que faria sentido você ir pra livraria realmente é pelo bechiário. Aí sim, eu consigo entender. Mas você consegue fazer esse bechiário também em outros momentos, certo? Se você quiser ir lá só pelo bechiário, você consegue ir. Se você caça pela XP e pelo dinheiro, existem alternativas. Se você quer ter a experiência de caçar livraria de energy, eu entendo a sua frustração. Mas nem sempre você vai conseguir caçar no horário que você quer. E não é a dominante que tá te impedindo disso. É porque o jogo não tem instância. Se tivesse instância, ia quebrar a economia do game. E a gente não ia ter mais guerras e um monte de coisa ia mudar. Eu não sou favorável à instância. Mas eu acho que a única forma de resolver esse problema seria instância, certo? E, obviamente, isso trariam outros problemas que acarretariam em outro tíbia, em outra forma, de outro jeito. Que é um jogo que muita gente não quer jogar porque não é tíbia, certo? Então, eu gosto de jogar o jogo desse jeito. Se tivesse instância, seria outro jogo e talvez eu não gostasse de jogar, certo? Então, quando vocês oferecem uma solução, vocês têm que lembrar que essa solução também vai acarretar em outros problemas. E será que esses outros problemas são piores ou melhores do que já tem hoje em dia, certo? É meio complicado de falar sobre isso. Mas a única forma de dar hunt que você quer estar liberada a qualquer momento é instanciada. Porque se tivesse assim, não tem dominante, quem chega primeiro fica com a cave. Você nunca vai chegar primeiro se você entra às sete horas da noite porque você chegou do trabalho naquela hora. Porque outra pessoa que trabalha em outro horário ou que não trabalha com nada vai pegar aquela hunt daquele lugar. E aí você vai reclamar. Ah, mas eu não consigo caçar porque o cara vive do tíbia. Sempre vai ter um problema, né? Nunca vai ser você. Então, se você parar pra ficar colocando a culpa em todas as outras pessoas por todos os outros motivos e a culpa nunca for sua e você nunca está errado, talvez o problema não seja o jogo e talvez não sejam as dominantes, tá? Eu não estou aqui passando pano pra nenhuma dominante. Eu não vim aqui em defesa de todos os dominantes do mundo. Eu não sou porta-voz de dominante nenhuma. Eu estou mostrando uma hunt free account. Eu caço todo dia, das oito da manhã até meio-dia e muitas vezes eu nem dou claimage. Eu caço sem dar claimage porque eu caço em hunts que as pessoas não vão. Tem um monte de vídeo aqui nesse canal, cara. Tem mil e cem vídeos. Eu comecei a fazer vídeo pra neutro. Então, tem um monte de respawn pra neutros aqui, cara. Então, se você for neutro, tem muita coisa pra você fazer nesse jogo e você consegue adaptar o joguinho, se divertir, ser feliz, batendo experiências muito próximas das experiências metas aí, com dinheiro, fazendo grana, comprando seus equipamentos, fazendo seus bosses, tá? Alguns problemas vão existir, mas você vai ter que saber lidar com eles, mesmo se você for da dominante, porque sempre tem problemas quando você vive em coletivo. Você não consegue fazer o que você quer a hora que você quer, quando você bem entender, beleza? Então, é isso daí. Mostrei uma huntzinha alternativa. Acho que acabou nem chegando no 5.1 aqui, mas se você for ver ali no meu canal, ver o caçando por aqui, você vai ver. E tem mais outras duas huntzinhas alternativas que você pode fazer aqui dentro, só com o Elfo de Fogo ou só com o Elfo de Gelo. Tem um monte de rotação, inclusive tem outra rotação de Elfo de Fogo e Elfo de Gelo aqui de dentro que ninguém pega e que eu posso mostrar pra vocês que bate a mesma experiência e você consegue caçar e nunca vai ter ninguém lá dentro. Ah, mas agora que você postou o vídeo, vai lotar. Cara, tem 75 servidores. Se cada 10 pessoas de cada servidor caçar aqui em horários diferentes, mesmo assim ainda não vai lotar, tá ligado? Ainda vai ter muito espaço livre aí. Eu duvido muito que vai lotar essa hunt e eu não tenho esse poder todo, beleza? Você pode ver que a grana ali deu uma quedinha em alguns momentos, mas eu tava em live, tava trocando ideia. Lembrando que as minhas runas em Elfo de Fogo não estão muito boas, tá? Porque eu só tenho 7 runas com esse char, o ideal seria ter 9 pra você conseguir colocar a runa em todos esses bonecos aqui. Faltou Divenrath e Parry pra ficar melhor essa experiência. Mas se você quiser caçar só no Elfo de Fogo ou só no Elfo de Gelo, tem rotações que você consegue fazer isso. E aí você coloca as runas certas, tá? Eu tô suapando a minha armadura ali, porque uma tá com proteção de fogo e outra com proteção de gelo. Os equipamentos estão muito baratos, você consegue fazer isso aí tranquilamente. Tranquilamente, eu caçei com arma de terra e você pode suapar as suas armas quando você vier a caçar por aqui, né? Você pode até suapar ringue, shield, um monte de coisa. E aí essa foi a forma que eu caçei com arma de terra de club, que você pode caçar com arma de fogo aqui também, com arma de gelo em algumas partes, com arma de terra em outras. Você pode caçar com arma de energy em vários lugares. Aí pra explicar a hunt, teria que fazer um vídeo tutorial sobre essa hunt, tá? Mas cara, passa esse vídeo aqui pro amigo seu que é neutro, mano. Arruma uma galerinha e vai caçar em Dark Ties. Arruma uma galerinha e vai caçar em Gol-3. Arruma uma galerinha e vai Goana hoje, porque eu tenho certeza que vários lugares estarão livres e você vai conseguir caçar tranquilamente e ser feliz. Ah, mas eu quero caçar na última hunt do momento. Então aí você vai ter que ser do dominante, você vai ter que brigar com os caras que já estão lá ou se aliar a eles e se adaptar ao que já tem rolado aí. Ou então espera a Steve lançar a instância, porque isso aí nunca vai acontecer e se acontecer vai matar o jogo. E eu tenho certeza que a economia vai morrer e o jogo vai virar uma groséria, porque a instância não presta. Faz um comentário aqui embaixo, diz aí o que você acha desse papo. Gostou dessa hunt alternativa? Quer mais hunt alternativas? Entra aqui no canal, eu vou criar uma playlist de hunt alternativa pra vocês caçarem. Tem vários lugares que você pode fazer bexário, runa, hunt, dinheiro, entre outras coisas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comprei aqui com os nossos patrocinadores, links todos na descrição. Entra nos meus grupos do WhatsApp aí, vão trocar ideia pra ter um papo, entra no Discord, é muito nóis e tamo junto demais. Valeu pela moral, valeu pelo carinho, espero que vocês tenham me entendido. Espero que eu tenha feito a mim... Sei lá, é isso. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau, falou, fui!